Bom pessoal, bom dia, meu nome é Fernando Massanori, vocês estão aqui não é tanto técnica, é mais um relato de qual que a FATEC e o pessoal estão reagindo ao Python. Isso aqui já dá um slide share, vocês podem pegar. Bom, a nossa agenda é a seguinte, eu vou dar uma prévia apresentação, falar do Python na FATEC São José dos Campos, eu também dou aula de programação para crianças estarem em voz do ensino público, uma experiência muito interessante, mostrar algumas imagens e deixar um bom tempo para vocês interagirem aqui. A primeira coisa que eu sempre explico é que a FATEC é uma faculdade pública, existem algumas FATECs, porque o nome FATEC não é registrado, então que são particulares, mas a FATEC eu estou falando da faculdade e do Paulo Assouza. O ponto forte da FATEC é a empregabilidade, atualmente depois de um ano de formado, 93% na média de todos os alunos têm emprego na área que escolheram. Só para vocês terem uma ideia, 20% dos que se formam em direito, conseguem uma vida. A FATEC de São José dos Campos é a quarta maior. A gente está na área tecnológica, é um local que tem várias soluções de tecnologia, tem um centro de pesquisa da Embraer, IPT, etc. Eu sempre explico um pouco o que é um curso de graduação de tecnologia. Atualmente, nós temos um modelo mais comum que é o bacharelado. O bacharelado tem um plano básico, um cálculo, um, dois, três, quatro, e tem várias matérias, assim, bem diversas. Uma matéria de inteligência artificial, uma de computação gráfica, uma de bônus de dados. Depois a gente tem as licenciaturas, porque vai dar aula. Nós temos também os tecnológicos. Eu explico o que são os tecnológicos para explicar um pouco a ideia do Python dentro da FATEC. Os tecnológicos, você tem um pouco de matéria introdutória, como o 1, como o 2, mas você tem muita bolinha. Então, o cara que vai fazer análise de desenvolvimento de sistemas, o cara vai ver desenvolvimento a dar com o pau. O cara que vai fazer banco de dados, ele não vai ter uma matéria só de banco de dados, vai ter um ano só de banco de dados. Então, eu explico isso, porque há um mau entendimento dos modelos formativos. Tem muita gente que pensa que o curso de tecnólogo, ele é um subconjunto do curso de bacharelado. Como os tecnólogos fazem dois anos, três anos, depois completam com mais dois para fazer o bacharelado. A gente entende como um ano básico, e depois você tem três caminhos. O tecnólogo, o cara foca no mercado, na área de mercado que ele escolheu. E o bacharelado é um outro, o cara não é uma licenciadora ou outro. Então, com três caminhos diferentes, esse modelo da esquerda, a gente acha curado. Bom, história. Por que a gente pensou em mudar a matéria de introdução à programação? Porque foi uma coisa que o MEC bateu em cima. O MEC pediu para que houvesse uma reestruturação dos cursos de tecnologia. Naquela época, a linguagem inicial era C, depois a gente trocou para Java. Não era muito grande o índice de aprovação. Eu dou essas duas matérias, introdução à programação, vocês podem ver que são 12 em 40, que são os que passaram. E estrutura de dados, que é uma matéria posterior, 6 em 40. Então, isso gera, é um certo desconforto, os alunos eles ficam bravos, porque eles não se formam. Tem aluno que ficava só na matéria de programação e só faltava ela para se formar e tal. Bom, então, o histórico. Como é que surgiu a ideia? Primeiro foi por uma demanda de mercado. Abriu uma fábrica de software da Tivit lá em São José. E eles pediram 20 recursos que soubessem Python, Zouk e Clodo. E a gente não tinha. Como a gente estava revendo o projeto pedagógico, a gente resolveu dar uma estudada. Porque no novo projeto pedagógico existiam mais matérias para programação, não só uma. E a gente colocou Python como primeira linguagem. Em 2010, começamos a engatinhar em relação à bibliografia. Coisa muito boa, surgiu um livro chamado Red Force Programming, em final de 2009. Em 2010, já vi uma tradução boa, que pelo menos o nome Python está escrito certo. Depois, o Red Force Python, que é propriamente software linguagem. Foi a disponibilização do Google Python Class. Principalmente esses exercícios são muito bons. E nós utilizamos um livro para os exercícios, que é esse Cracking the Code Interview. Esse livro aqui, está à venda, é muito bom. Praticamente nós cobrimos em um mês esse livro. No primeiro mês do curso, adotamos esse livro, que é uma visão tradicional. Use a cabeça e programação, segundo mês. Então, pegamos o segundo mês, use a cabeça e programação. E depois a gente dá uma pincelada de Android, F-Engine, no terceiro. E tem alguns exercícios desse livro, que talvez vocês não conheçam, mas é um livro, é uma coletânea de perguntas e entrevistas da Google, da Apple, da Amazon. É um livro bacana, porque tem exercício para caramba. O plano de ensino atual, de análise de desenvolvimento de sistemas, eu deixei também no slideshare, está disponível. Então, eu coloquei, dia por dia, o que é ensinado, se alguém quiser dar uma olhada, ter uma ideia, como é o curso, coisas interessantes, bibliografia extra, história dos exercícios de programa. Nós temos um cold in dojo, semanal. Inicialmente, ele era meio que obrigatório, eu coloquei ele no plano de ensino. Só que aí, algumas meninas se sentiam meio incomodadas, assim, porque elas não queriam se expor. E como a pessoa que programa, ela é voluntária, mas todo mundo vê, assim, que tem algumas pessoas que nunca vão, né? Então, as meninas se sentiam meio incomodadas, então, eu acabei falando, vou fazer o cold in dojo em outro dia, separado, e é optativo. Atualmente, vão umas 30 pessoas nesse cold in dojo, e pode gente de outras áreas que não da programação. A gente tem uma coisa legal que os alunos gostam muito dos exercícios do Google Developer Day. Inicialmente, eu pensei, será que esse negócio é meio pesado para a garotada? Mas, eu passei assim, eles gostam bastante. Tanto é que eu vou mostrar para vocês que tem, entre os que fizeram um semestre de programação, 12 passaram no Google Developer Day nesse ano. Uma coisa muito legal. A gente ganhou uma licença gratuita do Pai Tiago. Assim, sem entrar no Médio, se é bom, não é bom, a ideia é, acho que é bom ele tomar contato. Coisa legal, o número de aprovados de algoritmos, atualmente, é 21 para 40, antes de ser a 12, aumentou bastante. Estrutura de dados, que é uma matéria que é feita depois, que não é em Python, também aumentou de 6 para 22, o número de aprovados. Então, a gente vê que não é só a linguagem que ela aprende, mas ela aprende a pensar de uma forma algorítmica, e isso é bom para as outras matérias. E eu fui avaliado com nota 9.2 pelos alunos. Não era que a minha nota era muito ruim, assim, mas era 8, 7,5, tal. Eu fui o melhor professor. Nós também temos um projeto de extensão. A Prefeitura cuida de crianças talentosas do ensino fundamental público, são crianças de 11, 12, 13 anos. E essas crianças, elas optam por alguma área de conhecimento, e a Prefeitura acha voluntários para que elas tenham aquele conhecimento. E algumas crianças gostam de programação. Então, a gente dá duas aulas, eu sou voluntário, né, por semana, e é muito bacana. Eu tenho até uma criança de 12 anos, assim, que já sabia programar C. Queria construir um programa, um compilador de linguagem e tal. Então, ela fica maravilhada quando descobre Python, né? Ela dá uma olhada no código que uma menina de 12 anos fez. Ela traduziu essa frase, Batatinha, quando nasce, para o chinês. Essa, aquele programinha simples, das cifras de César, Só que a criança, ela foi descobrindo qual a faixa do Unicode que caiu chinês. Porque ela achava, assim, que você precisava ter uma variedade maior de letras. E eu nem pensava nisso. Na hora que eu dei o exercício para a criançada, eu estava pensando no padrão ASC, assim, para quem é da velha guarda, né? E a criança traduziu para o chinês, assim. Foi muito legal, assim. Tem uma outra criança que tem um exercício, assim, tradicional, que é aquele de você adivinhar o número de 1 a 100. E uma das crianças falou, vamos pegar tal site que tem uma relação de nomes esquisitos. E a gente adivinha o nome. Então, a gente fez uma extração de um site dos nomes e a criança ficava adivinhando qual o nome era sorteado. Doze alunos. Não são doze os que foram. Por incrível que pareça, tem alguns alunos que fizeram a prova do Google de Melo a Perdei, acertaram cinco questões só pelo prazer de acertar cinco questões. Falaram, a gente não vai e tal, então acabaram indo menos. Mas o que eu acho legal é que não são todos os alunos, assim, que estão aqui, né? O que eu estou mostrando é que entre todos os alunos que passaram o Google de Melo a Perdei, doze são caloros. É o cara que teve um semestre de programação e aprendeu com o Python e passou na prova. Tem um bicho, o cara com dois meses de aula, o cara inclusive fez um curso de administração antes, ele fez o código lá em treze linhas. Treze linhas, assim. Um 15, né? Dentro daquilo que o pessoal do Rio fala, assim, na prática, assim, não tem muito a ver com o Python, mas o que eu aprendi aqui com o pessoal da comunidade Python, essa coisa de estar mais próximo com o calor, eu faço uma pizzada antes e depois no final do curso, isso é bom. Eu deixo o pessoal usar o Facebook, então eu deixo uma sessão aberta, eu estendo a minha tela, deixo uma sessão aberta do Facebook, então os alunos que estão com vergonha de perguntar, eles podem entrar na mensagem e falar, ô, professor, eu não entendi essa questão. Então tem sempre algum aluno, assim, mais envergonhado, assim, que ele pergunta, pelo chat, aí eu já sei, eu respondo. E é legal o que eles estão falando aqui. Então, por exemplo, as aulas do Fernando Massanori são as melhores, ele fala pra gente entrar no Twitter e no Facebook. Então, um dos exercícios de laboratório é a gente fazer um cliente pra pegar as mensagens do Twitter, e depois tem um outro que a gente pega as mensagens do Facebook. Isso é muito fácil com o Python. A gente usa o nada instalado, tudo bateria inclusa, então você instala o Python, roda o código e pum, não precisa instalar mais nada. Não precisa fazer aquela coisa toda de autenticação e tal, e a garota vai ficar vibrando, assim. É melhor a autoestima do aluno. Então aqui, talvez vocês não consigam enxergar, mas eu coloquei essa foto aqui, e tem uma menina que falou, olha eu aqui. E a menina que estava com uma dificuldade muito grande de programação, e foi aprendendo, foi aprendendo, e está contente com o curso, né? Eu fiz no Lighting Talk, eu expliquei como pegar as fotos das meninas no Facebook, e tem um aluno meu que comentou, ela disse, desculpa, essa aqui não, essa aqui é do VP. O exercício programa que eu passei para os alunos, foi a prova do Google DLiP desse ano. E os alunos, assim, fizeram que o oponente poderia ter prestado a prova, porque, olha, ele diz aqui, olha, EP1 do massa é maior fácil, se eu tivesse feito, iria para o Google DLiP, e faço, faço, não querendo me achar. Isso aqui, eles não colocaram a tag, Fernando Maçanolio, eu descobri, porque eu fiz mineração no Facebook, e eu vejo essas coisas aqui, que são comentários dos alunos. Eu escrevi esse código para paquear as fotos das meninas, olha o que o aluno falou aqui, realmente útil, é um ritmo realmente útil, não aquela bullshit de... é a coisa tradicional que você faz com o seu. A gente faz bastante exercício, então, os exercícios, eles não são obrigatórios, não valem nota, mas os alunos, eles querem entregar o exercício para fazer o Code Review. Então, eu dou uma olhada, assim, eu comento os exercícios, eu dou uma lista a cada duas semanas, praticamente, e eles vibram com fazer exercício. O Code Ingojo também vai nessa linha aqui, é que a gente tem que se manter em equilíbrio. É o... No livro do Nilo, eu achei uma frase legal, que é programar é como andar de bicicleta, uma vez que você aprende, você nunca mais esquece, mas se você aprender, você precisa dar uma treinada, né? Essa ideia do treino é importantíssima. E, como última mensagem, se você usa a Java, ou se você usa a linguagem inicial, assim, é uma coisa de dinossauro, assim. Então, perguntas, sugestões, aqui eu tenho o meu Facebook e Twitter, isso aqui está tudo no SlideShare, tá? Sabe de palmas, sugestões, né? Você falou que vocês não dão uma superividade com o Python, por quê? Olha, existe uma briga séria. Quando eu comecei a dar algoritmos com o Python, houve alguns professores, assim, que reclamaram das outras matérias, porque nem tudo, assim, foi louro, assim, no sentido mais geral, acadêmico, porque o que aconteceu? Os alunos, eles não queriam aprender as outras linguagens. Falaram, pô, professor, eu não quero aprender a cheia de Java, assim, porque tem uma imagem de programação 2, 3. E foi um consenso, assim, que para a estrutura de dados, a pessoa precisaria saber acessar a memória, ver por trás, como é que é, mas é uma longa discussão, assim. Eu andei fuçando o curso do Márcio Melipiero, que é o cara do Time to Python, e ele tem um curso de estrutura de dados fantástico em cima de Python. Eu estou querendo... Eu tive estrutura de dados do Python. Depois eu vou conversar. Eu acho que foi a melhor coisa que eu... de ter com Python, algo disso foi bom, mas a estrutura de dados foi melhor. Depois eu vou conversar sobre os motivos que eu achei muito bom ter com Python. É, uma das minhas vetas é o futuro, assim, né? O futuro é... tentar expandir-se por ela durante esse ciclo. Pergunta mais institucional. Eu sou ex-fatecão, e via um pouco da biocracia do Paula Souza com relação à introdução do open source em si, não só do Python. Estão mais abertos? a receber mais o open source? Uma palestra dessa foi ser eles. Eu acho que lá existe sempre aquela inércia da máquina, assim como dizer, do pessoal concursado e tal, mas existe um... uma pessoa nova que entrou, que é o Ângelo Portelazo, ele está dando uma sacudida no centro de Paula Souza. deu uma sacudida, assim. Deu uma sacudida, assim. É, agora a gente tem autonomia, e... uma das coisas que o pessoal está estudando, que veio de cima para baixo, foi iniciativa, eles estão querendo colocar kit de robótica para aprendizado de linguagem de programação, na Arduíno. Então, isso é uma coisa que saiu de lá, né? Então, eu acho que é um dispositivo. E... mas acho que não tem nada contra, mas tem uns, acho que... por exemplo, lá em São José, eu dou outra matéria, que é a Data Warehouse, e eu sustentava, que é open source, né? Eu acho. Os alunos, assim, eles detestam... software, assim, proprietário, né? Eu queria primeiro parabenizar, sensacional, essa iniciativa, a forma como você está trabalhando nisso, e queria compartilhar uma experiência que eu tive. Em 2004, eu tive a oportunidade de lecionar na PUC Campinas, lecionei lá durante dois anos e meio. E eu comecei lecionando análise de algoritmos, porque nenhum professor queria pegar aquela matéria e dar um buraco. E eu, em seguida, o índice de aprovação era altíssimo. Eu, primeiro, comecei a usar o Python como uma ferramenta minha de ensino, mas sem expor ela para os alunos, só para automatizar uma série de tarefas. E aí, acabou dando certo, me chamaram para dar aula de curso em tradutório, a programação. E ali, a linguagem era seca, como a linguagem. E aí, eu percebi vários problemas. O primeiro problema foi a disparidade muito grande de know-how dos alunos no curso em tradutório. Então, tinha um cara lá que o programava em C, tinha um até que já sabia alguma coisa de listo, e tinha um que o Windows era uma novidade para o cara. Aí, eu criei uma ferramenta que eu achei que ajudou e eles que eu queria dividir, chamada Big Brother. E o Big Brother era o seguinte, um aluno mais experiente adotava um aluno menos experiente. Então, eu fazia uma provinha para clusterizar a turma em dois. Quem ia muito bem era o Big Brother. E quem ia mal era o Little Brother ou o Little Sister. Então, o Big Brother ou o Big Sister podia adotar alguém contra o cluster. Qual era a meta dele? Ajudar outra pessoa da forma que ele pudesse, exceto o colando. E qual era o que esse cara ganhava? O tanto que a nota do adotar subisse, entre as duas provas, a metade desses pontos se eu dava para o Big Brother. E ele podia jogar isso em qualquer nota que ele tivesse dentro da minha disciplina. Porque a ideia era o quê? Quebrar as paneirinhas. Alunos fortes se juntavam a alunos fortes, porque eles sabiam o que eu ia aprender com alunos fortes. E os alunos que precisavam, às vezes, só de um delvezinho, ficavam abandonados. Com isso, a minha burocracia era pequena, ou seja, um script de Python resolvia a parada toda no final do curso. E eu deixava os caras se virarem com a quantidade deles para ajudar. Teve um cara que tirou zero na própria indicoficiência. teve briga para pegar esse cara para ajudar ele. Então, eu tinha mais chance de subir a nota. E aí, o cara que tirou 9.8 na própria indicoficiência adotou esse cara. E eu fui proteger e adotar. O resultado foi muito bom. Essa foi só uma das medidas. Teve outras. Depois eu vou conversar com o professor Massanoli para compartilhar isso. Mas, assim, e o que eu fiz também foi adotar Python nas duas primeiras semanas de aula. E aí, eu meio que fiz um buburrido, que seria um curso de ser em Python. E usando o TK-Inter. Então, a ideia é... O TK-Inter é o Tantor dentro do TK-Inter. E o Python vem com o modo Tantor que você pode desenhar aquele negócio na tela. Então, eu simplesmente já passei para as funçõezinhas para os alunos e passei para eles um concurso circo psicodélico. O aluno que fizesse a coisa mais psicodélica usando aquela ferramenta era exposto na internet, não sei o que e tal. E aí, um Python nivelou, porque ninguém conhecia Python. Então, o cara mais sofisticado empolgou e o cara mais, assim, ingênuo conseguiu fazer um negócio na tela, acontecendo. Enquanto que, com o C, o que acontecia era um cara fazer um programa sofisticado, que era o nome dele imprimido na tela, e um outro aluno tinha 30 anos de compilação por causa do Include, que faltou uma cerquinha e ele se sentia que estava inávit com o curso. Quer dizer, a mesma experiência que a gente teve nesse sentido aí. Então, parabéns, essas iniciativas são fundamentais. O único problema que eu tive foi a reação negativa dos professores. Porque aí, começou uma demanda em relação aos alunos por não só usar Python, mas por um padrão de qualidade de ensino que era diferente do que os outros professores aplicavam. e aí eu comecei a ter uma resistência muito grande dentro do corpo docente. Então, o que eu comecei a pensar é, a melhor coisa primeiro é ensinar Python para os professores. Isso, exatamente. Porque aí eles não vão ter medo de recusar ou de falar em verdade sobre a tecnologia por desconhecimento para se proteger e até entender como isso pode ser ferramenta para eles, para eles serem mais queridos pelos alunos, para eles poderem melhorar a qualidade do trabalho deles. É um desafio muito grande. Aí eu parei a gente dar aula, apesar de adorar, para poder fazer para o doutorado, que eu ainda não consigo terminar, mas espero que terminasse por agora, e quero voltar a lecionar. E aí eu sempre me sinto muito estimulado quando vejo uma apresentação como essa. Então, parabéns, muito obrigado. rapidinho, eu queria saber quanto tempo você dá aula de tradução, programação, estrutura de dados, quanto tempo você usa Python. E outra pergunta, projeto para crianças de escola pública, onde encontro informações para quem estiver interessado ou conhecer melhor, onde encontro mais detalhado para vocês esse projeto. A primeira pergunta, hoje, a gente está fazendo três anos que a gente está utilizando o Python em introdução na programação. E a segunda pergunta, se você procurar projeto decolar o prefeito é um dos fatos do Zé dos Campos, tem um link que eu explico um pouco, pelo menos, a tecnologia lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, eu quero agradecer mais uma vez, a palavra de paz. ?